Eu achei de extrema importância para deixar o nosso trabalho mais reconhecido, ficar registrado todos os dados ali, todo o conhecimento, todos os profissionais vão ter interligado. Vai ser esclarecido as nossas dúvidas, que nós tínhamos bastante. Muitas vezes em reuniões nós não conseguimos ser informados. E eu acho que o nosso trabalho vai ser bem mais valorizado e vai ser com a comunidade também. Vai se tornar muito mais importante a nossa presença. E eu acho que o nosso trabalho vai ser muito importante a nossa presença.